E se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar E se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade E agora estou sabido, não vou atrás de amizade A minha vida é boa, não tenho em que pensar Por uma coisa tua, não vou me regenerar E se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar E se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar O que eu posso fazer é se você jurar Se arriscar a perder, vou dessa vez então ganhar E se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar E se você jurgar PS4 E se você jurar que me tem amor, eu posso me seguire 걸 jouar